Pronto, a gente segue aqui com o nosso momento RC10, porque tem narrador novo aqui na sua Rádio Cidade, foi apresentado ontem no Futebol na Cidade Segundo Tempo, e a gente reforça aqui no Manhã Cidade, e claro a ele, o nosso Roberto Lima, Roberto, expectativa a mil já, né, pra começar a transmitir os jogos aqui na sua Rádio Cidade, muito bom dia! Com certeza, forte abraço Lucas, pra todos que acompanham, com certeza eu tô na expectativa e tô muito contente, né, graças a Deus, contente de estar aqui na emissora, doido pra começar o jogo, pra gente já começar a trazer as emoções dos times aqui de Caruaru, dos times da capital, né, com certeza muitos jogos que a cidade vai estar transmitindo e trazendo emoção pra você ouvinte. E muita alegria te encontrar, né Lucas, a gente já passou por outra emissora, Nildo Silva também, né, Mário Flávio, já foi meu professor na faculdade também, então vou ser sincero, aqui eu tô em casa, vou ser sincero, tô muito empolgado, né, pouco não, viu, muito feliz, né, por estar aqui fazendo parte agora da equipe Cidade. Ô, 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 ô Roberto, pra quem não te conhece, né, a galera que tá acompanhando aqui o Manhã Cidade, tá acompanhando o momento RC10, quem é o Roberto Lima? Há quanto tempo já tá na radiofonia, narrando aí os jogos? Já há dezoito anos, já há um tempão já, dezessete a dezoito anos, comecei lá em Garanhuns, né, comecei em Garanhuns, juntamente com o Tiago Emanuel, na rádio comunitária lá, na época era Montesinaí FM, atualmente é oitenta e sete FM, né, de lá, aí vim pra Caruaru há doze anos atrás, né, passei pela cento e dois, pela nova FM de Civaldo, pela liberdade também, passei um ano lá, pela cultura, recentemente, e agora tô chegando aqui na cidade, se Deus quiser pra gente fazer o nosso trabalho, dá o melhor, né, tô empolgadíssimo já pra, pra começar esse ano, né, com o pé direito e trazendo emoção pra o torcedor, então assim, só tenho a agradecer, né, de coração pelo convite, né, até pela sua força, seu apoio que você deu também, o Nildo Silva, que apoiou também, e pela confiança, né, que o Mário Flávio também teve, né, pela minha pessoa também, pra vir aqui reforçar a equipe, com certeza vou dar o meu melhor pra gente trazer a emoção pra, pra o torcedor. É, o torcedor que já conhece muito bem, né, o Roberto Lima, de outras, outras rádios, né, de Cois Irmãs, agora Roberto, deixa eu te perguntar um negócio, já conhecia, já me conhecia, já conhecia o Nildo, como é que vai ser voltar a trabalhar com tanta gente que você já conhece, né? É bom demais, né, fica um ambiente muito mais, né, maneiro, tem coisa melhor do que você chegar numa emissora que você já conhece algumas pessoas, quer dizer, você chega numa emissora que você não tem ligação com ninguém, né, você às vezes ainda vai se adaptando e tudo, eu me sinto muito feliz por isso também, né, você chega, você parece estar em casa, inclusive aqui, aqui o clima é descontração pura, parece que você já trabalha há 10 anos na emissora, realmente aqui o pessoal deixa você super à vontade, realmente, parece que eu já trabalho aqui faz uns 10 anos, vou ser sincero. Ô Roberto, e gostou de ontem, toda aquela apresentação no Futebol na Cidade? Sim, com certeza, né, e é um programa diferente, né, é um programa, além da informação, tem essa parte do muito, inclusive, algo que eu nunca tinha feito, né, pra mim até, pra mim inclusive é algo novo, né, que normalmente eu sempre apresentei mais um programa padrão, né, notícia, comentário, negócio mais, mais sério, né, entre aspas. Já o programa Futebol na Cidade já é mais, né, descontraído, né, com mais brincadeira, o Pablito é resenha pura, né, o programa todo, então assim, é bem, bem diferenciado e a gente vai aí se adaptando também a esse modelo de programa. Ô Roberto, então, pra quem quiser acompanhar o Roberto Lima, só é sintonizar 99.7 e acompanhar nos jogos e também nos nossos programas esportivos. Com certeza, já tô empolgadíssimo, rapaz, pra gritar, né, estraçalha, leão, envenena a cobra coral, dale timba, voa, voa, patativa, voa, voa, patativa. Seja muito bem-vindo, viu, Roberto, e a expectativa, faltaram qual? Vamos lá, do Porto. Voa, voa, Gavião! E o Caruaro City? Estraçalha, leopardo! Tá aí, seja bem-vindo, Roberto, esse é o Roberto Lima, o nosso mais novo narrador, né, o mais novo integrante da equipe RC10. Então, você que quer acompanhar aí, né, acompanha os nossos programas, os nossos programas Futebol na Cidade, primeiro e segundo tempo, o Roberto Lima vai estar com a gente, além das nossas transmissões, tá bom? Eu volto contigo aí, Mário Flávio, Renata Lopes, e a gente segue por aqui, né, com o Roberto Lima, a nossa mais nova contratação, novo narrador da equipe RC10.